Fala galera, aqui é o Almir do canal AR Detectorismo Tô aqui numa lagoinha pessoal, nunca mais eu tinha vindo aqui Nessa prainha, vamos dar uma caçada aqui hoje pra ver o que a gente vai encontrar aqui, beleza? Hoje eu tô de Excalibur, uma pazinha aqui pra cavar Vamos pra caçada aí, se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha os vídeos Se quiser comprar um aparelho pra começar no hobby, liga lá na robinho da Clial Detectores, beleza? Ele tem todo tipo de aparelho lá pra você que quer começar no hobby, beleza? Robinho da Clial Detectores, tamo junto? É nóis Sinalzinho rouco aqui pessoal Pode ser um papelzinho alumínio com um anelzinho de aço E é com filetinho de ouro ainda Aliancinha de aço com os filetinhos de ouro aqui, ó Top! Isso aí, vamos pro próximo, é o primeiro anel de hoje Mais um sinalzinho aqui pessoal Sinalzinho meio rouco, depois ele some, se está fundo Essa lagoa encheu de terra Eu acho que a enxurrada Desceu terra pra cá, encheu de terra Só isso aqui, né? Só isso aqui, né? Só isso aqui, né? Só isso aqui, um anel, ó Olha, minha biás Minhas biás Bonita, hein? Bonita, hein? Vamos pro próximo Um sinalzinho aqui meio Meio fino, galera O que que a mulher queria ali? A mulher A cachorrinha Ela fez duas cachorrinhas Ó Peguei um anelzinho de prata e um lacrime Boa Eu vou cair dentro já Um lacre É Deixa eu ver se é prata, né? Deixa eu ver Dá uma olhada aqui Hum Uma marcação aqui, mas eu não enxergo, velho Deixa eu bater aqui no aparelho pra ver o som Eu acho que é prata também, galera Ali é assim, ali, prata Depois em casa eu dou uma olhada direito Mas eu acho que tá marcado aqui, ó 925, beleza? Ó Um sinalzinho aqui cortando, pessoal Parece que tá meio fundo O que que tá afundo aí, fica? Tá cortando, entendeu? Olha lá Opa, um anelzinho Oxe Acredito nisso Um anel e uma pulseira junto, meu Mano do céu Mano do céu Ele estava cortando E o anel é de prata, velho Deixa eu ver Olha Isso que estava cortando, galera Eu acho que é prata, né? O prata é o alumínio Mais show de bola Top, top Vamos pro próximo Mais um sinalzinho Sinalzinho roco Vamos ver o que é Hoje só saiu anel de aço e prata, galera Até agora O som É de mais um anel de aço Mais um aí, né? Oxe Sumiu o som, velho Deixa eu dar uma cavada Pra ver, né? É, papelzinho alumínio Fala, galera Aqui é o Almir do canal RTT Turismo Pessoal, vou fazer o resumo De uma caçada de ontem aí Que eu fiz Numa lagoa Foi a minha melhor caçada desse ano Foi essa, tá? Essa foi show de bola É... Só que eu não gravei tudo Eu comecei a gravar Aí... Foi assim que eu cheguei lá Comecei a gravar Depois chegou um pessoal lá Lá tem uns quiosques lá E... Ligou o som, meu Me atrapalhou a minha caçada Aí... Eu parei de gravar Pra gravar aí E depois tá dando direitos autorais Aí não... O trabalho que dá não compensa Aí eu gravei pouco A tardezinha Que saiu muita coisa boa Entendeu? Mas vou mostrar pra vocês Ainda assim mesmo Ó... Saiu bastante É... Moeda, né? Três moedas de um real Aqui Três de cinquenta Não, três de vinte e cinco Três de cinquenta E três de... Duas de dez E uma de vinte e cinco E uma de cinco Aqui São tudo anel de aço, ó Dez... Onze anel de aço Onze não, doze Ó... Esses anel assim, ó Dourado Tá? Vou mostrar assim pouco Porque tem muita coisa pra mostrar Ó... Esse tem um filetinho de ouro Tá vendo? Ó... Douradão Ó... Então esse aqui são os anel de aço Saiu esses três pingentes aqui Tudo de aço Esse é biju Esse é doido de aço Saiu esse bracelete aqui de biju Tá? Saiu essa corrente aqui, ó É... Essa corrente é de prata Dá quarenta gramas Saiu essa pulseira De prata também Saiu esse escapulado de prata Tá? Inteiro Aqui tem umas biju, ó Isso aqui é de alumínio Biju, biju Tá vendo? Uns pingentes de biju Brinco Outro coraçãozinho aqui Outra pulseira de biju E eu acho que isso aqui é uma fivela Aí aqui são as prata Saiu Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete anel de prata Linhacinha de prata comum mesmo que sai E o mais diferente foi esse aqui, ó Tá vendo? Ó E saiu esse relógio aqui Tá Todo zoado já Acho que fazia tempo que tava lá E o principal, ó Saiu três Mas é três bitela Ó E marcação dentro Tem tudo Essa daqui Acho que foi a primeira que saiu Saiu essa outra bitelona aqui, ó Show de bola Depois saiu essa pequenininha aqui, ó Tudo com marcação dentro Tá? Então foi uma caçada Show! Eu vou tentar pesar aqui pra vocês verem aqui Show! Deixa eu pesar logo elas aqui, ó Ó A primeira Deu cinco e pouco Dez Treze graminha Show de bola, hein? Top! Vou tentar pesar as pratas aqui, pessoal Vou dar o tara aqui, ó Deixa eu colocar aqui, tá? Vou pegar aqui, ó Essa corrente A pulseirinha Mais um Deixa eu pôr o anel aqui 74 gramas de prata Top! É isso aí, pessoal Caçadinha show de bola aí Quem gostou do conteúdo Daí se inscreve no canal Deixe seu like Compartilhe os vídeos aí Pra ajudar a nós aí Beleza? Tamo e vamos Até o próximo vídeo É isso aí Obrigado.